Ora, bem-vindos de volta novamente. Apresento-nos aqui o nosso analista de mercados e trader de mercado cambiais, Nuno Melo, da corretora XTB. Vai-nos falar aqui da situação atual do mercado Forex e grandes oportunidades de investimento. Passo a bola para ti, Nuno Melo. A tela é tua. Olá, Pedro. Tudo bem? Obrigado, antes de mais, pelo convite aqui da ranking para estar aqui com vocês. Hoje, então, vou falar aqui um bocadinho sobre o mercado de Forex. Se calhar é um tema um bocado não tão conhecido para a maior parte dos participantes, ao contrário do mercado de ações. E, portanto, vou fazer uma versão um bocadinho mais básica sobre o mercado de Forex. Como é que se pode entrar? O que é que é? Como é que funciona? Como é que podemos analisar? Como é que podemos trader neste mercado? E vários tipos de abordagens que poderemos ter a este mercado. Depois, no fim, penso que reservámos, Pedro, aí uns minutinhos para perguntas, para dúvidas, não é? Dos participantes. Exatamente. Eu estou aqui a anotar as questões e também vamos fazer qualquer coisa que queiras falar. É só dizer. Está à vontade. Ok. Também, assim, se houver questões, entretanto, se calhar podes ir colocando. Não há problema nenhum. Podemos ir esclarecendo. Está bem, combinado. Antes de mais, então, só aqui apresentar-me. Portanto, como o Pedro referiu, o meu nome é Nuno Melo. Também já fui colega aqui do Pedro Amorim. Eu trabalho na corretora XTB desde 2011. Portanto, entrei basicamente um ano depois da corretora ter entrado para o mercado. Para quem não conhece, a XTB é uma corretora que começou por oferecer apenas CFDs, tornando-se corretora líder em Portugal neste mercado. Portanto, CFDs e Forex, portanto, mercado cambial. E, recentemente, em 2018, introduzimos também a negociação de ações e criptomoedas. Neste momento, temos uma campanha espetacular com a apresentação do nosso embaixador da marca, o José Mourinho, que eu penso que todos conhecem. Temos, neste momento, uma campanha de comissão zero para negociação em ações de qualquer mercado, até um volume mensal de 100 mil euros. Portanto, feita a apresentação. Portanto, em particular, eu sou formado em Engenharia Civil, portanto, não tem nada a ver com a área financeira. Comecei, desde cedo, a ter aqui um interesse por mercados financeiros, com 19 anos, 20 anos, quando estava na faculdade. Não percebia nada. Na altura, não ouvia nada destes eventos de webinars. Não havia vídeos no YouTube. Não havia seminários. Não havia nada disto. E, portanto, tive que subir aqui um bocadinho a pulso, ser um bocadinho autodidacta. Portanto, comprei alguns livros na Amazon, estudei, perdi algum dinheiro, fiz muitos erros, cometi muitos erros e aprendi com esses erros. Portanto, se calhar, se fosse nos dias dois, com a informação que temos disponível, eu teria, com certeza, demorado, se calhar, um tempo que demorei a aprender, mas faz parte do processo, é assim mesmo. E aqui estou eu, então, para vos transmitir aqui um bocadinho daquilo que aprendi. Em meia hora é praticamente impossível, mas, pelo menos, dar-vos aqui umas bases para começar, então, a negociar neste apaixonante mundo do Forex. Portanto, continuando. Portanto, depois comecei a fazer alguns investimentos em fundos de investimento. Comecei por aí. Gestão passiva, portanto, do meu capital. Perdi algum dinheiro na altura. E depois, então, por ter perdido dinheiro, precisamente, quis começar a aprender para conseguir recuperar. Comecei a negociar nos mercados, mercado acionista, português e espanhol. Depois, no mercado americano. Depois, ingressei nos CFDs de ações. E depois, mais tarde, então, em commodities e Forex. Mais recentemente, em 2016, no mercado de criptomoedas. Bem, mas começando, então, aqui pelo mercado de Forex. Portanto, o mercado de Forex é um mercado cambial, portanto, em que uma moeda cota em relação a outra. Por exemplo, aqui na nossa plataforma, na XStation, temos o euro a cotar contra o dólar. Neste momento, portanto, cota a 1.2174.4 e é essencial perceber aqui como é que funciona também a questão das margens, o que é que é a alavancagem, o que é que é o spread, o que é que é um PIP, tudo isso é essencial para quem negocia, então, neste mercado. Portanto, se clicarmos aqui com o botão direito sobre a nossa plataforma, quem quiser poderá também descargar uma conta de demonstração para testar totalmente gratuita, durante 30 dias, sem qualquer encargo. Aparece-nos aqui, então, o ativo que estamos a negociar. Neste i conseguimos ver, realmente, a informação sobre o ativo. Neste caso, a classe de ativos é o Forex. Neste caso, é uma Major, portanto, o mercado de Forex está subdividido em, basicamente, três tipos de moedas. Se olhamos aqui, então, para o FX, temos as moedas principais, as Major. Temos as moedas secundárias, Minor, e temos as moedas emergentes, onde aparecem moedas, por exemplo, como o RAND sul-africano, que tem aqui a denominação de ZAR. Temos o Florenger, por exemplo, HOF. Temos o PES mexicano, MXN, etc. Temos o Real Brasileiro, o BRL. Portanto, são as chamadas moedas emergentes. Como é óbvio, para transacionar estas moedas, o cliente suporta um custo maior. Esse custo é o spread, que não é mais que a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, como iremos ver um pouco mais à frente. Nas moedas secundárias, temos também várias moedas, como o Libra contra o dólar australiano, o dólar australiano contra o Yen, a moeda japonesa, etc. E nas principais, as moedas mais negociadas, mais líquidas, portanto, com maior volume de transação diário e, portanto, com o spread também mais reduzido, onde se incluem moedas como o Eurodólar, o Dólar-CAD, o Libra-Dólar, também conhecido como Cable, o Euro contra a Libra, etc. Portanto, é neste mercado que, diariamente, dezenas de empresas, de bancos, de empresas comerciais e mesmo de retalhistas, portanto, particulares que querem, por exemplo, deslocar-se em viagem para fora, usam este mercado para trocar uma moeda, então, pela outra, ao câmbio que está estabelecido no momento. Portanto, há várias abordagens ao mercado de Forex, para quem negociaia neste mercado. Em particular, eu uso um misto, um pouco de ambas, tanto a análise fundamental como a análise técnica, começando, se calhar, pela parte mais técnica do mercado, portanto, perceber, então, que um lote no mercado de Forex equivale a 100 mil unidades da moeda base. O que é a moeda base? É a primeira moeda. Portanto, se estamos aqui a ver o gráfico do Euro-Dólar, a moeda base é o Euro e a moeda secundária é o Dólar. Portanto, um lote equivale a 100 mil. O que é que é isto da margem que aparece aqui nesta janela de negociação? É o valor necessário para negociarem um lote de Euro-Dólar. No entanto, as corretoras podem negociar micro-lots e mini-lots. Portanto, mini-lots será 0.1 ou 0.2 ou 0.3 e o micro-lote, a quantidade mais pequena que é possível negociar, será, então, os 0.01. Reparem que, neste momento, para negociar 0.01, que equivale a 1.000, portanto, se um lote equivale a 100 mil, 0.01 equivale a 1.000 e 0.1 equivale a 10.000. Para negociar, então, 0.01, a margem necessária, portanto, o valor cativo que fica na vossa conta é de 33,30 euros. Portanto, isto equivale a uma alavancagem de 30 vezes. Portanto, se multiplicarem 33,30 vezes 30, dá, precisamente, os tais 1.000 euros. Isto significa, então, que o mercado de Forex, e ao abrigo das novas regras da ESMA, em vigor desde 2016, tem uma alavancagem, então, de 1 para 30 para as moedas principais, como é o caso do euro-dólar. Portanto, 1 euro vosso investido no mercado equivale a uma exposição de 30 euros. O que é que é esta coisa aqui do PIB? Portanto, o PIB não é mais do que a 4ª casa decimal. Portanto, se olhamos aqui para o decimal, não é mais do que a décima de PIB. Portanto, quando se vê aqui que o nosso spread é 0,8 PIB, significa que não chega a 1 PIB. Portanto, são 0,8 PIB, que equivale para 0,01 lotes a 7 cêntimos. Portanto, quando abrem a vossa posição, seja de compra ou de venda, se acharem que vai subir ou se acharem que vai descer, começam a perder 8 cêntimos por cada 0,01 no mercado. Portanto, se eu puser, por exemplo, 0,02, serão 16 cêntimos, 0,03, 25 e por aí adiante. Ok? Este é o custo, o único custo que terão com o negócio se fizerem day trading, ou seja, se abrirem e fecharem a posição no mesmo dia. Se mantiverem a posição aberta durante mais do que um dia, encorrerão também num swap diário, portanto, numa taxa de juros diário, que está relacionada com a diferença das taxas de juros de referência entre os dois países, neste caso, entre a zona euro e entre os Estados Unidos. Portanto, para posições de venda em que estão a shortar o mercado, tem um custo para 0,01 lotes de 1 cêntimo por dia e para posições de compra, em que acham que o euro vai valorizar em relação ao dólar, tem um custo de 5 cêntimos por dia. Portanto, os custos que têm são estes. Para quem faz day trading, apenas o spread, que é proporcional, então, à quantidade que estão a negociar, ao volume, e para quem faz swing trading ou investimento de longo prazo, terá que ter em conta também o swap diário, mas, atenção, que este swap poderá também ser positivo, caso, por exemplo, a diferencial de taxa de juros de uma moeda para a outra seja maior que zero, menos o spread que a corretora cobra, ok? Portanto, explicado isto, então, poderemos partir, então, para as formas de abordagem no mercado de Forex. Não temos aqui muito tempo, portanto, vou tentar ser o mais suficiente possível e convido-vos também, desde já, a quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais esta temática, a ver também aqui a nossa secção de educação vídeos na nossa plataforma, em que temos aqui vários cursos em vídeo, e em que temos também um curso, uma academia de trading, composta por quatro níveis, em que cada um dos níveis tem depois vários módulos que poderão fazer para aprender. Portanto, para analisar o mercado de Forex, o que é que eu faço sempre? Temos, neste CB, uma tabela fundamental com as várias moedas, em que vai sendo atualizada quase diariamente, à medida que vão saindo dados. Hoje, por exemplo, foram conhecidas as vendas a retalho nos Estados Unidos, um dado muito importante, que saiu aqui há uma e meia, conforme podem ver aqui no calendário macroeconómico, em que tivemos as vendas a retalho do mês de novembro a saírem menos 0,3%, desculpa, menos de 1,1%, face a um valor esperado de menos 0,3%. Portanto, caíram 1,1% em relação ao mês de outubro, no mês de novembro, o que foi um dado bastante abaixo do esperado que o valor de previsão, que é de menos 0,3%. Teremos ainda, muito importante, mais logo também, a decisão de taxa de juros por parte da Fed, que irá, então, decidir se irá aumentar, manter ou baixar a taxa de juros de referência. O mercado, para já, está a descontar amplamente que mantém a taxa de juros inalterada, conforme podemos ver aqui. Decisão de taxa de juros da Fed, mas, no entanto, existem aqui alguns rumores de que a Fed poderá aumentar, de alguma forma, os estímulos e isso, ao contrário do que se possa pensar, até poderá ser positivo para o dólar, que se encontra em valores mínimos de dois anos e meio, por exemplo, contra o euro e também contra a libra. E esse aumento de estímulos poderá passar por um alargar do prazo, então, de compra de ativos, por exemplo, por parte da Fed. E caso isso aconteça, poderemos ter o chamado short covering, que são os investidores que estão a apostar que o dólar vai desvalorizar. Ao houver uma subida nessa moeda, precipitam-se a fechar as posições de venda e isso levará, como é óbvio, o dólar, então, a valorizar. Tivemos, no entanto, dados bastante maus no último mês. Por exemplo, os dados do mercado laboral, que foram divulgados, então, no princípio deste mês de dezembro, saíram muito maus, portanto, 245 mil. A taxa de desemprego, no entanto, saiu ligeiramente melhor, mas tivemos também, além das vendas a retalho, dados bastante negativos da confiança do consumidor apurada aqui pela conference board. Tivemos também dados dos preços do produtor também bastante negativos. Os dados do mercado embeleário, por acaso, até foram bastante bons, que foram divulgados também esta semana, mas depois, na manufatura e serviços, a ser nitidamente afetada pela pandemia, com os dados da manufatura do ISM a sair pior que o esperado, 57.5%, o ISM de serviços também pior que o esperado, a balança comercial mais negativa que o esperado, e a produção industrial também atira uma queda maior que o esperado. Portanto, tudo isto traz-nos um impacto, então, negativo para o dólar, e é por isso que conseguimos ver, olhando para o gráfico do euro-dólar, uma subida bastante acentuada no euro-SD, desde o princípio do mês de novembro, como podemos ver aqui no gráfico. Se olharmos, por outro lado, para a tabela do euro, e hoje, infelizmente, não dará tempo para abordar em maior detalhe as restantes moedas, e, portanto, vou aqui abordar em mais detalhe o dólar e também o euro. Se olharmos para o euro, tem uma situação completamente diferente do dólar, portanto, temos, por um lado, os dados do consumo, com impacto também fortemente positivo na moeda, as vendas a retalho que saíram acima do esperado, nos 1.5%. O indicador de sentimento económico, o ZUI, na Alemanha, também saiu melhor que o esperado. O clima empresarial, o IFO alemão, também melhor que o esperado. A taxa de desemprego na Alemanha, também uma décima melhor que o último dado. A taxa de desemprego subiu ligeiramente, mas depois também tivemos aqui o CPI, também melhor que o esperado, e, sobretudo, os dados do PMI de manufatura e serviços saírem muito, muito acima do esperado, e, sobretudo, também muito melhores que os americanos. E daí o euro-dólar, então, estar com esta performance relativamente robusta e com potencial para continuar a subir. Portanto, neste STB, e eu pessoalmente também, fazemos sempre uma análise fundamental dos pares cambiais que queremos negociar e, para isso, não precisam de ser nenhumos diplomados, nenhumos catedráticos, a economia, ou a gestão, ou finanças. Basta simplesmente consultar o calendário macroeconómico, perceberem um bocadinho o que é que cada dado significa. Por exemplo, se clicarem em cima do dado, aparece uma descrição do que é que é este dado e um gráfico aqui com a variação deste dado ao longo do tempo, e construírem uma tabela deste género para poderem ir acompanhando, então, a evolução dos dados e verificar, então, a performance de cada uma das economias. Além disto, é preciso também perceber, conforme eu referi há pouco, qual é que é a política monetária do Banco Central neste momento. Neste momento, também, a maior parte dos bancos centrais está com uma política de avis, portanto, uma política facilitista, de modo a estimular as economias. A Fed é uma delas, como é óbvio, mas esse fator surpresa realmente de poder aumentar os estímulos e o facto do dólar estar muito sobrevendido, portanto, ter caído muito nos últimos meses, poderá levar aqui a um short covering e, portanto, a uma recuperação na moeda americana e, portanto, levar, por exemplo, o euro dólar a subir, ou não, pelo contrário, e, portanto, devemos depois conciliar esta análise fundamental com a parte técnica. A análise técnica tem muita coisa. Há pessoas que enchem o gráfico de indicadores, de desenhos e, depois, nem se consegue ver o preço. Eu sou mais apologista de uma análise mais simples, com base em tendência. Portanto, todos sabemos que uma tendência ascendente é composta por máximos e mínimos cada vez menores, maiores, aliás, desculpa, e que uma tendência descendente é composta por máximos e mínimos cada vez menores. Portanto, o que nós temos que fazer não é tentar adivinhar máximos e topos, é negociar a favor da tendência. Este é um erro que eu cometi muitas vezes no passado e que ainda, de vez em quando, cometo. Há aquela tendência natural das pessoas tentarem encontrar o máximo para shortar e ter aqui a maior amplitude de movimento possível ou encontrar um mínimo para comprar e ter aqui a maior amplitude de movimento possível, mas é muito mais fácil se negociarmos a favor da tendência. Portanto, uma dica, se assim eu posso chamar, que vos deixo aqui hoje é, primeiro, quando olham para um gráfico e depois de fazerem a vossa due diligence, portanto, a parte da análise fundamental, estudarem a política monetária e analisarem também a performance de cada uma das moedas, depois de fazerem isto e se tiverem convictos, por exemplo, que o euro-dólar é um bom par para comprar, uma vez que o euro realmente está com um impacto muito mais positivo em termos de dados macroeconómicos do que o dólar, então aí depois confirmar-se a nossa análise fundamental, se verifica no gráfico. O primeiro passo que eu recomendo é pôr o gráfico a 4 horas, em que, portanto, cada vela destas que estão aqui a ver representa 4 horas de negociação e verificar, então, qual é a tendência. Podemos ver que a tendência é claramente positiva, não vale a pena estar a ver aqui o gráfico desde março, vamos procurar o último trame do gráfico, que é este aqui, e verificamos, então, que desde princípio de novembro, a coisa de um mês e meio, a tendência no euro-dólar é claramente positiva, com, então, os tais máximos e mínimos cada vez maiores, conforme eu referi. e, portanto, desde que esta tendência não seja invalidada, deveremos procurar sempre posições de compra. Por exemplo, se me perguntarem, há-me do euro-dólar aqui nesta zona, pode cair se hoje realmente o dólar ganha força com a reunião da Fed? É verdade, pode cair, mas para um investidor de médio prazo, a tendência mantém-se ascendente desde que este mínimo não seja quebrado. Portanto, a tendência, a definição de tendência ascendente é máximos e mínimos cada vez maiores. Portanto, desde que o último, lower low, portanto, este mínimo que aqui está não seja quebrado, a tendência mantém-se claramente de subida. O euro-dólar até poderá fazer isto e, eventualmente, vir aqui outra vez, desde que não quebre, a tendência mantém-se de subida. E aqui, por exemplo, seria um excelente ponto de entrada. Para investidores de mais curto prazo, que façam, então, day trading, se calhar, não faz tanto sentido olhar para um gráfico de 4 horas, mas olhar para um gráfico de mais curto prazo, por exemplo, recorrendo a gráficos de 5 minutos ou mesmo de 15 minutos. Neste caso, se olhamos para um gráfico de 15 minutos, também conseguimos ver que o último grande movimento que aqui está, que começou no dia 9 de dezembro, portanto, a semana passada, é também um movimento ascendente composto por máximos e mínimos cada vez maiores. Portanto, conforme podem ver aqui, primeiro movimento, primeiro máximo aqui, segundo movimento, terceiro movimento, fez aqui um máximo ligeiramente superior, quarto movimento, e quinto movimento a fazer um máximo superior. Portanto, seguindo as mesmas regras, para que esta tendência seja invalidada, o que é que o euro dólar teria que fazer? Teria que quebrar o último mínimo inferior. Portanto, teria que vir aqui este mínimo, quebrar o em baixa, e aqui sim, então, confirmaríamos a nossa tendência de baixa, e portanto, seria aqui um bom ponto de entrada. Portanto, o que é que os investidores de mais curto prazo deverão procurar, neste momento, procurar posições de compra em euro dólar, desde que o euro dólar não quebre, então, esta zona de suporte. Portanto, sempre a favor da tendência. Poderemos ainda reduzir a nossa análise para um time frame ainda mais curto, por exemplo, gráficos de 5 minutos, e lá está, isto tudo depende do vosso estilo de negociação, do tempo que tem para negociar, da vossa apetência ou aversão pelo risco, também das vossas qualificações técnicas para analisar um gráfico, mas quiserem analisar um gráfico a 5 minutos, por exemplo, aqui a tendência já é de queda, portanto, a 4 horas é de subida, a de 15 minutos também é de subida, mas a de 5 minutos é de queda, portanto, conseguimos ver aqui e desculpa, já me enganei aqui, conseguimos ver então aqui máximos e mínimos cada vez menores e portanto, eu diria que o euro dólar agora tem espaço se calhar para cair pelo menos até esta zona de suporte ou eventualmente até aqui a esta zona que referimos há pouco no gráfico de 15 minutos, ok? Portanto, identificando então o time frame em que querem negociar, e eu recomendo sempre negociar em favor de um time frame maior, portanto, se no gráfico de 4 horas a tendência é de subida, devemos então procurar posições de compra, mas quem quiser negociar no mais curto prazo, por exemplo, a 5 minutos, então, nesse caso, devemos procurar a tendência de curto prazo, neste caso, 5 minutos de queda e depois tentar jogar aqui um bocadinho com a parte da análise técnica. Por exemplo, muito simples, eu negociei sempre por estruturas e por comportamento de mercado, portanto, neste momento o euro dólar vinha de uma subida grande, consolidou nesta box que aqui tem, neste range, portanto, movimento lateral, e quando detectamos uma box deste género é muito simples negociar, portanto, negociamos a favor do breakout, portanto, da quebra desta box em alta ou em baixa. Portanto, se a box for quebrada em alta, compramos, se a box for quebrada em baixa, vendemos. Neste caso, foi quebrada em baixa e, portanto, deu-nos aqui um excelente ponto de entrada, portanto, quebrou, fez o reteste e este ponto aqui é crucial para entrarmos. Porquê? Porque teremos que esperar por confirmação. não serve nada a quebrar a box e nós entramos de curso no dólar. Porquê? Porque pode ser um falso breakout e voltar para cima. Portanto, o que é que temos que esperar? Temos que esperar que volte então. foi quebrada tal como aconteceu aqui. Faça então aqui uma vela, uma pinbar que mostra rejeição de preço nesta vela descendente. Portanto, o mercado vinha a cair, recuperou, aqui os compradores estão no controle do mercado, aqui há uma vela de indecisão e depois uma vela que mostra que os vendedores assumiram o controle do mercado. E, portanto, se assumiram o controle do mercado, eu quero então entrar curto nesta vela. Portanto, aqui seria um bom ponto de entrada para curtos em euro-dólar. Stop loss aqui acima desta vela e depois o take profit então, ou no próximo mínimo relativo, neste aqui, ou então no outro mínimo que vimos há pouco, que é esta zona aqui de suporte dos 1.21.20. Bem, esta é a minha forma de olhar para os mercados. Cada pessoa tem a sua, não há formas erradas e certas de olhar. Apenas estou aqui a explicar aqui um bocadinho daquilo que eu faço. Vamos pegar, temos aqui mais 6, 7 minutos. Vamos, se calhar, pegar aqui só num outro exemplo. Por exemplo, este é um exemplo de um ativo que em gráfico de 4 horas está numa tendência de queda este aqui é um exemplo muito interessante. Ao contrário do euro-dólar está numa tendência claramente de subida. Temos aqui o libra-CHF, portanto, a libra-extralina contra o franco-suíço que conforme podemos ver aqui neste gráfico desde dia 24, 23 de novembro está numa tendência claramente de queda. no entanto, estamos aqui numa zona de possível inversão. O que é que me leva a crer que poderá ser uma boa oportunidade para longos no libra-CHF? Esta é uma zona de confluência tanto interessante para vender como para comprar. Se olharmos aqui para a Rule Moving Average que é esta média móvel que aqui está que eu costumo usar muito ela normalmente acompanha bastante próximo o preço. É uma média móvel que podem pesquisar depois Rule Moving Average. Se pesquisarem aqui na nossa plataforma os vários tipos de médias móveis que existem é esta aqui. Uma média móvel que suaviza o preço mas que reage rapidamente ao contrário da média móvel simples ou da média móvel exponencial. Portanto, reparem que ela acompanha sempre muito bem o preço. Reparem aqui quem tivesse shortado quando ela inverteu de tendência altista para baixista teria apanhado todo este movimento. Aqui a mesma coisa ela inverteu aqui e quem tivesse comprado apanhava parte deste movimento. Quando o mercado está lateral tal como qualquer sistema tendencial funciona bastante mal mas neste momento estamos a ter aqui uma inversão então desta média móvel em alta portanto parece-me aqui uma zona interessante para a compra. Neste momento se eu compraria não, não compraria porque estamos a testar o último máximo relativo portanto estamos num momento crucial para o Libra CHF já sabe então definição de movimento descendente máximos e mínimos cada vez menores mas tivemos aqui um movimento explosivo em alta que coincidiu com a quebra desta linha de tendência que aqui temos e estamos aqui na iminência de quebrar o último lower high portanto máximo menor portanto se quebrarmos este máximo que aqui está a tendência descendente fica invalidada e poderemos iniciar uma tendência ascendente portanto devemos aqui depois procurar no gráfico de mais curto prazo gráficos de 15 minutos ou de 5 minutos sinais que nos possam confirmar ou não a quebra desta resistência em alta sinceramente eu acredito que irá quebrar em alta mas lá está não devemos antecipar e negociar por instinto devemos esperar que o gráfico nos diga então se irá quebrar ou não em alta portanto neste momento estamos a testar o último lower high esta zona aqui portanto se for quebrado em alta estabelecemos então uma nova tendência mas neste caso de subida com máximos e mínimos cada vez maiores portanto o que é que eu deveria esperar nesta zona olhando agora para o gráfico de 15 minutos seria procurar então sinais de força do mercado portanto estamos a falar desta zona de resistência que aqui está procurar então sinais de força no mercado neste momento não faria nada portanto nem compraria nem shortaria o mercado está numa fase lateral o que é que eu esperava que o mercado fizesse que nos próximos dias amanhã sexta-feira ou mesmo no princípio da semana que vem que quebre esta zona em alta que faça aqui um movimento com momentum com força ascendente e depois numa correção então procurar sinais de inversão para entradas longas no par Libra-CHF e portanto estes sinais de inversão aqui depois poderão ser dados por exemplo por padrões de velas japonesas Morningstar Martelos Bullish Engelfing Patterns etc e se são contas de outro rosário é um tema um bocadinho mais avançado mas deveremos realmente tentar depois procurar os sinais de inversão para entrar a favor dessa tendência entrar curto nesta zona também não pelo menos enquanto não quebrar aqui uma série de suportes que há pelo caminho portanto eu esperaria realmente que o mercado nos desse sinais de força e depois então entrar uma última regra antes de terminarmos portanto nunca entrem no mercado em fase impulsiva portanto o mercado move-se em fases de movimentos impulsivos corretivos impulsivos corretivos impulsivos corretivos impulsivos nunca entrem numa fase impulsiva entrem sempre nas fases corretivas mesmo que possa parecer que estão a perder o movimento todo o mercado há de corrigir e há de vos dar um bom ponto de entrada isto acontece é transversal a qualquer mercado já vos deve ter acontecido muitas vezes se calhar estarem a olhar para o gráfico por exemplo de uma ação ou de uma moeda ou de uma matéria-prima que não para de subir e vocês não conseguem esperar e portanto não eu tenho que entrar se não estou a perder oportunidades e quando entram o mercado começa a cair portanto mais vale esperar se por acaso o mercado demorar muito a corrigir ou a corrigir muito pouco e não conseguimos entrar paciência todos os dias há oportunidades e portanto deveríamos procurar então ser pacientes disciplinados e esperar pela próxima oportunidade porque ela virá não tenham dúvidas é apenas uma questão de tempo por último portanto procurar sempre fases corretivas já sabem para entrar no mercado não nas fases impulsivas por último a gestão de risco que é essencial portanto vocês querem ser traders consistentes a taxa de acerto não é o fator mais importante não é preciso ganhar em 70 80 ou 90% das vezes para serem excelentes traders aliás isso é praticamente impossível um trader que consiga ter uma taxa de acerto de 50% ou de 60% desde que tenha uma gestão de risco apropriada faz dinheiro consistentemente ao longo do tempo portanto o que nós queremos é realmente trades com relações de retorno-risco de um patrês portanto por exemplo se eu entrar imaginemos comprado aqui em LibraCHF e puser um stop loss nesta zona eu não vou pôr um take profit aqui portanto isto é uma relação de retorno-risco de um para um não faz sentido eu quero sempre trades com relações de retorno-risco pelo menos de um para três ou superior isto para que a nossa curva de equity da nossa carteira seja ascendente e não lateral portanto se eu por exemplo fizer considerando risco 1 não interessa quanto é que equivale o risco são 50 euros são 100 euros 100 mil euros e quando ganhamos ganhamos 3 ok mesmo com uma taxa de acerto por exemplo de 40% ou 50% portanto ganhamos por exemplo 3R perdemos 1R ganhamos outro trade 3R perdemos 1R mais 1R mais 3R perdemos 1R mais 3R perdemos 3R perdemos 3 trades consecutivos mais 3R menos 1R mais 3R e portanto a nossa curva de equity vai sendo ascendente se vocês saem do mercado com relações de retorno-risco de um para um a vossa curva de equity vai andar assim ok não saem da cipa torta inclusive podem depois perder dinheiro portanto as relações que estão no risco sempre de 1 para 3 se por acaso o trade voltar para trás saem no break-even com ganho nulo e portanto um ganho um trade com ganho nulo não é um trade perdedor é o que é é preciso confiar no processo testem as vossas estratégias façam backtesting usem as contas DM para isso e quando definirem a vossa estratégia passem então para a conta real mas sempre com gestão de risco e disciplina e no mercado e no time frame que se sentirem mais confortáveis bem o nosso tempo está aqui a escassear portanto se calhar abriria agora Pedro um espaço aqui para perguntas grande apresentação sim muito obrigado já estamos aqui em cima da linha temos aqui várias perguntas ao mesmo tempo que estavas a explicar já foram respondidas mas há aqui uma pergunta interessante que é como abrir uma conta na XTB como abrir uma conta na XTB portanto nada mais simples basta ir ao nosso site xtb.pt e portanto eu vou só aqui chegar aqui ao nosso site xtb.pt para encher aqui o formulário onde diz abertura de conta real e-mail país de residência e depois vai-vos pedir os vossos dados é muito simples morada cartão de cidadão nome completo etc no final fazem o upload dos documentos que são pedidos e a conta fica aberta em poucos minutos Ok muito obrigado Nuno Mel há aqui só mais uma questão mas acho que vamos deixar para depois num próximo evento acho que o Renk tem interesse em que haja aí mais eventos deste género para darmos uma explicação da análise técnica muito obrigado aí pela tua participação é um gosto estar a moderar as tuas apresentações aqui com o grande especialista dos mercados cambiais até uma próxima Nuno um abraço Obrigado Pedro obrigado pelo convite obrigado por tudo qualquer dúvida que tenham já sabem podem também contactar-me através do meu email nuno.mel nuno.mel arroba xcb.pt espero que tenha sido ilustrativo que tenha sido útil não dá para muito portanto certamente o Renk organizará depois uma nova oportunidade com outros temas sobre análise técnica se calhar desenvolver aqui um bocadinho a parte da análise técnica que eu penso que é importante e também porque não a parte da análise fundamental obrigado então Pedro pelo vosso convite mais uma vez espero que tenham gostado e o meu resto dia a todos e o meu resto